Olha aí, olha a tia. Eita! Bolinho! Olha lá o bolinho! Ei, delícia! Aí, vó! Comendo melancia. A vó comendo melancia. Olha, Cláudia! Só mancha o pano! Olha, Cláudia! Olha um pedacinho de bolo, Cláudia! Ela não tá assim firme, né? Tá meio... Vó, manda um beijo aí pra minha mãe. Ela vai... Eu vou mandar esse vídeo pra ela. Manda um beijo! Dá um like! Manda um like! Dá um like! Dá um like! Muito bom! Olha o bolinho de coco! Bolinho de coco! Olha o bolinho, olha! Ei!